Olá, segue mais uma edição do Educar em Casa, segundo ano, disciplina matemática, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje, números pares e ímpares. Os números pares são aqueles que formam grupos de dois em dois. E não sobra nenhum elemento. Os números ímpares são aqueles que ao formarem grupos de dois em dois, sobra sempre um elemento. Par ou ímpar? Vamos jogar par ou ímpar? O que é isso? É um jogo matemático. Funciona assim. A gente mostra os dedos e se der par, eu ganho. E se der ímpar, você perde. Peraí, isso tá certo? Claro! Você não confia na matemática? Na matemática eu confio. Eu só não confio em você. Então, aqui é uma dica de um jogo bem popular para se jogar entre as crianças, geralmente, em algumas atividades de rodas, né? Que envolvam a matemática para escolher entre um ou outro candidato. Números pares e ímpares. Par ou ímpar? Quantas vezes em suas brincadeiras você já deve ter feito essa pergunta, hein? Mas você conhece os números pares e ímpares? Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, 12, 10, 14, 16, 18. E todos aqueles que também terminam com 0, 2, 4, 6, 8, também são números pares. Como também aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, também são números ímpares. Número 1, pinte no casco apenas os números ímpares. Pode escolher a cor que você desejar. Será que você acertou? Isso mesmo. 1, 3, 7. Muito bem. Quantos rachadinhos tem o casco da tartaruga? 12, muito bem. Todos esses aí formam o número 12. Esse número 12 é par ou é ímpar? Muito bem. Isso mesmo, par. Conte a quantidade, resiste o número e marque o quadro corretamente. Então, você vai contar esses elementos, colocar ali a numeração e marcar um x. Se esse número que você encontrou é um número par ou um número ímpar. Então, vejamos. Essa quantidade de bolas. Conta aí. Isso mesmo, 10 bolas. Esse número 10 é um número par ou um número ímpar? Corretamente, par. O próximo, esse sol. O desenho do sol. Isso mesmo, 5 e é ímpar. Agora, o desenho dos peixes. Isso, 6 e é? Isso mesmo, o número par. Complete as tabelas abaixo. Aqui, você vai estar encontrando o número par anterior ao número 17, 29, 55, 38, 49 e 35. Já a tabela seguinte, você vai encontrar o número ímpar entre os números 28 e o 30. 44, 46, 71, 75, 47, 51, 16 e 18. Vamos lá. O número par anterior ao 17, isso mesmo, 16. 29, isso, 28, 55, 54, 38, 49, isso mesmo, você está aqui, tá? 35, exatamente. Agora, entre um e outro, ou seja, no meio. Entre o 28 e o 30, isso, o número 29, que é um número ímpar, termina com 9. 44 e 46, isso mesmo, 45. Entre 71 e 75, exatamente, 73. 47 e 51, muito bem, 49, 16 e 18, perfeito, o número 17. Em nosso corpo, existem alguns elementos pares e ímpares. Escreva P para pares e I para ímpares. Então, a boca, que é um elemento do nosso corpo, é o quê? Quando nós vamos estar contando por quantidade, é par ou é ímpar? Isso mesmo, o I de ímpar. Os olhos? Exatamente, par. Porque nós temos dois olhos, umbigo, perfeito, ímpar. Orelha? Isso, P de par, que nós temos duas orelhas. Sobrancelha? Exatamente, par. Porque temos duas sobrancelhas. Pés? Isso mesmo, pé, par. Porque temos dois pés. Prossiga. Para a conclusão. Números pares são aqueles que formam grupos de dois em dois. E não sobra nenhum elemento. Não esquece. Os números ímpares são aqueles que ao fornecerem grupos de dois em dois, sobra sempre um elemento. Os números pares são 0, 2, 4, 6, 8. E ou terminam com eles. Dica importante, hein? Já os ímpares são 1, 3, 5, 7, 9. E ou terminam também com eles. Segue a referência bibliográfica. A coleção utilizada, eu gosto mais da editora IBEP e também demais referências. Por hoje é só e até breve. Tchau.